Mas aqui a gente não para, nesse momento eu vou chamar a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, junto com 350 lideranças de cooperativismo agropecuário e de crédito esperavam um plano favorável aos negócios das cooperativas do país. Nós vamos falar agora com o coordenador do ramo agro da OCB, João Prieto. João, não sei se você está acompanhando aqui, hoje a gente está super animado aqui anunciando aí a primeira etapa do Plano Safra. A OCB esperava um montante mínimo de 410 bilhões de reais para o plano de hoje, foi anunciado aí 364 bilhões de reais. E como é que fica a expectativa para amanhã, mas já analisando hoje também? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Valdento. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço a todos que nos ouvem, nos assistem também por todo o país. A expectativa, como você muito bem mencionou, dos 410 bi que nós propusemos, que nós contribuímos com as propostas do sistema cooperativista, ela englobava também as propostas da agricultura familiar, do Pronaf. Então, ainda a nossa expectativa está de pé de, inclusive, esse montante ser superado. Então, acho que a gente tem que, primeiro, celebrar todo o esforço que foi feito pelo Ministério da Agricultura na busca desse montante robusto de recursos que vão estar à disposição a partir do próximo mês aos nossos produtores rurais e às nossas cooperativas. E a expectativa é que o plano se robusteça também com a divulgação que vem amanhã, trazendo as linhas e as especificidades que tratam especificamente dos agricultores familiares e também das cooperativas da agricultura familiar, que tem uma função muito grande de agregar renda à produção do pequeno produtor cooperado e também garantir o abastecimento de alimentos para toda a nossa população. João Preto, a gente tem as informações que devem ser anunciadas amanhã, R$ 75 bilhões para a agricultura familiar. Qual é a sua avaliação sobre esse montante e as expectativas? Esse montante está bem estreito com o que nós propusemos em relação ao Pronaf. Então, sim, é uma expectativa bastante positiva. E precisamos aguardar as questões operacionais, como que virão as taxas de juros. Posteriormente, também, a divulgação tanto do Plano Safra hoje, pelo Ministério da Agricultura, também amanhã, cataneado pelo MDA. Nós temos também que aguardar as resoluções que são advindas do Conselho Monetário Nacional, que trazem os pormenores da operacionalização em si, de todo o processo e os protocolos que trazem o Plano Safra à tona e à disposição dos produtores rurais. Então, nós temos, sim, uma expectativa positiva, que amanhã, como foi hoje, um montante de recursos, como você bem anunciou, já existe uma expectativa positiva, mas que também vem atrelado de taxas e condicionantes que rezem com a realidade da nossa produção nacional. Para você analisar, o PRODECOP, que é o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária, recebeu R$ 1,9 bilhão com até 11,5% de juros ao ano. Como que você avalia o cenário atual com a necessidade de fortalecer produtividade, processamento e exportação das cooperativas? Excelente, viu, Valterno? Esses programas que você citou, além do PRODECOP, como também o PROCAP Agro e IPCA da armazenagem, que também é uma solução muito demandada, estrategicamente, não só pelas cooperativas, mas pelo país, são muito relevantes para a nossa base, tanto na agregação de valor através de cadeias agroindustriais, de cadeia de armazenagem, para que a gente possa ter uma logística mais aplicada e mais condizente com a pujança do nosso setor. Em relação às linhas das cooperativas, nós tínhamos proposto um montante um pouco mais elevado do que foi disponibilizado, inclusive, foi um pouco aquém, inclusive, do que foi divulgado no último Plano Safra, no Plano Safra vigente, para ser mais preciso. Mas é importante também trazer aqui a consideração em relação ao trabalho do Ministério de manter essas linhas aplicáveis e à disposição da nossa base. Então, reforçando essas linhas estratégicas para as cooperativas, elas vão diretamente ao encontro do que o governo está propondo, de agregação de renda ao pequeno produtor rural, que é a grande base formada pelas nossas cooperativas, de levar renda a essas famílias e, em contrapartida, o setor trazer um alimento de qualidade, trazer um produto agropecuário de qualidade, tanto para a mesa do nosso consumidor nacional, mas também para todo mundo, visto que o nosso agro exporta para os mais diversos continentes, atendendo a requisitos socioambientais e de qualidade que esses mercados exigem. A gente percebeu hoje no anúncio do Plano, João, que o ministro Fávaro fez ali uma defesa da redução da taxa de juros, de até cobrar do presidente do Senado que leve lá o Campos Neto para poder explicar mais uma vez essas taxas de 13,75% ao ano, que se tivesse mais adequada a Selic, talvez os pequenos também pagassem menos juros, não é? Essa taxa de juros da Selic, ela impacta diretamente na formulação de todo o Plano Safra, seja ele de médios e demais produtores, ou do Pronafiano, do pequeno produtor do agricultor familiar também, porque o recurso que o governo tem à disposição para fazer a equalização dessas taxas de juros, ele é diretamente proporcional à taxa básica que está vigorando no país no momento. Essas altas taxas de juros que estão aí casadas com a Selic, elas afetam mais intensamente ainda quando a gente fala das linhas de investimento, que são linhas de longo prazo, são compromissos assumidos pelos produtores rurais e pelas cooperativas a longo prazo, e quando a gente tem uma tendência de queda na Selic nesse longo prazo, como existe essa expectativa do mercado, o próprio boletim Focus do Banco Central traz essa tendência, então quando fazemos esse planejamento ao longo prazo a uma taxa mais elevada, isso impacta diretamente no custo dessa operação até o fim desse investimento, até essa amortização. Então, para finalizar a sua participação, quantos produtores brasileiros hoje trabalham no sistema associativo? Qual a importância disso para a produção de alimentos? Valterno, hoje nós temos associados às nossas cooperativas agropecuárias mais de um milhão de produtores rurais cooperados, é bom trazer também aí o perfil desses produtores, então 71,2% desses produtores rurais, eles são do perfil da agricultura familiar, esse é um dado do próprio IBGE, então isso evidencia o papel do cooperativismo para agregar renda, para trazer valor à produção desse pequeno produtor rural cooperado, fazendo com que ele seja competitivo no mercado que é cada vez mais condensado e também traz cada vez mais exigências, então essas cooperativas, além de fazerem essa agregação de renda, também levam assistência técnica, levam inovação, levam tecnologia, onde esses produtores isoladamente teriam muita dificuldade ou nem conseguiriam acessar. E também fazendo um complemento, é importante trazermos para essa discussão a importância das nossas cooperativas financeiras, do cooperativismo de crédito, que as cooperativas estão capilarizadas no interior do país, atendendo esses pequenos e médios produtores, então fazendo com que a política agrícola alcance esses produtores de menor porte em todas as regiões e em todas as cadeias produtivas. Então o cooperativismo traz esse complemento, tanto do produtor rural que está junto às cooperativas agropecuárias, mas também aquele que acessa as suas cooperativas de crédito para conseguir ter o acesso às linhas do Plano Safra de forma mais competitiva e adequada para o seu perfil. Então, Prieto, muito obrigado pela sua participação, você que é coordenador de agro da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a gente vai continuar a semana toda aqui, fazendo repercussão, debatendo, certamente você vai integrar novamente aqui o nosso time de analistas. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Valtendo, ficamos aqui à disposição. Vamos lá. Vamos lá.